Alô? Alguém aí? Tá mó frio aqui Olá! Oi? Hello? Olá? Quem é você? Obrigada, eu acho. Quem é você? O que está fazendo aqui? Eu sou a Bagi. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Você pode me ajudar a sair desse lugar? Bom te conhecer, Bagi. Meu nome é Walter Bob. Você não deveria estar aqui, isso é estranho. Eu concordo, é muito estranho. Eu não sei sair daqui e eu não sei como eu cheguei, mas eu tenho um bilhete comigo. Você quer ver? Tem como eu dropar? Como é que dropa? É no quê? É no quê? Bem-vindo à Quesadilha Island, então. Eu estou um pouquinho ocupado trabalhando. Você gostaria de me ajudar? Não se preocupe. Você está em boas mãos. Ah sim, Walter. Eu não duvido de você. Eu não duvido que eu esteja em boas mãos. Mas eu continuo com medo porque eu não te conheço. A gente pode conversar um pouco e seguir a partir daí. Eu não vou te machucar. Tudo bem, Walter. Eu vou confiar em você, então. Você é meu primeiro amigo aqui. Eu posso ser seu amigo, mas... Vamos nos conhecer. Você é fofa também. Obrigada, Walter. Me diga o que fazer que eu vou te seguir. Hum, eu gosto dessa torrada. Fazer uma mochila. Consertar uma máquina. Enviar uns reportes sobre as redondezas. Eu posso te ajudar com isso, é claro. Você quer isso de volta? Jorge, eu não sei se isso deu certo. Ah, deu certo, Jorge. Que ótimo. Eu posso pegar mais? Eu não acho que isso funcionou. Calma. Por que não? Eu não posso ser tão ruim assim. Ah, eu entendi. Nossa, muito obrigada. Hehehe. Obrigada, Walter. Você é muito gentil comigo. O Jorge parece legal como você. Muito obrigada, Walter. O Jorge é mesmo muito legal. É meu melhor amigo. Mas você também é meu amigo agora. Tá me ajudando a fazer torrada de abacate. Jorge, você sabia que eu sou vegetariana? Por isso eu fiquei muito feliz com a torrada de abacate. Jorge, não. Desculpa. É Walter. Walter, me desculpa. São muitos nomes parecidos. Eu não sabia disso. Estou feliz em saber. Eu posso te dar uma torrada de abacate como um presente? Walter, eu adoraria a torrada de abacate como um presente. Ficaria muito feliz. Muito obrigada. Eu vou... Eu vou provar ela para ver se está gostosa. Jorge, tem uma aranha flutuando. Várias, na verdade. Jorge, cuidado. Walter, cuidado. Walter, cuidado. As aranhas são muito violentas. Não! Walter, você é sensacional! Ai! Não! Walter, você é sensacional! Pelo menos você não morreu de fome hoje. Nós completamos a primeira tarefa. Agora vamos fazer uma bochila para você. Ai, você precisa se proteger. Eu preciso me proteger mesmo, Walter. Você tem razão. Tem mais aranhas vindo. Não! Me deixa em paz! Pronto, Walter, você é um verdadeiro amigo. Muito obrigada pela ajuda. Ok, pode deixar comigo. Vou colocar armadura. Tô pronta. Preparada para a guerra, Walter. Eu acho que não era só um detalhe. Essa aranha é imensa! Walter, eu acho que eu virei aracnofóbica. Obrigada pela proteção, Walter. Se não fosse por você, eu não teria sobrevivido. Você é um verdadeiro amigo. A gente vai matar animais, Walter! Não, Walter! Eu sou vegetariana! Pobres animais! Walter! Eu vou esperar do lado de fora, Walter. Eu não posso ouvir isso acontecendo. Meu Deus! Ele vai matar pequenos animais indefesos! O Walter vai matar pequenos animais indefesos, Jorge! Eu sou vegetariana! Eu não posso ver um negócio desses acontecendo! Minha nossa vaca! Pobre vaca! Não! Walter, muito obrigada pelo couro, mas eu nunca mais quero ver isso acontecendo. Eu arrumei o elevador agora. Vou seguir o Walter, Jorge. Tem pessoas esperando pela minha chegada? Tem pessoas esperando pela minha chegada? Tem pessoas esperando pela minha chegada? Ok, então vamos lá! O que... A? Oh f***! Antes de você ir, eu tenho alguns amigos comigo aqui. Se você conhecer alguém chamado Peck ou Mike, você pode entregar esse livro para eles? É claro, eu posso sim, sem problema. Peck e Mike, eu vou lembrar disso, sem problema nenhum. É esse livro? Ah, ok. Não vou ler. Vou respeitar sua privacidade, Walter. Alguém que eu posso confiar. Obrigada por me ajudar. Você não precisa fazer sozinho, então peça por ajuda de alguém de confiança na ilha. Boa sorte, senhorita Bajit. Te vejo por aí. Walter, muito bom te conhecer. Você é muito gentil. Muito obrigada pela ajuda. Ah, pera. Você me deu um livro... Oh, f***. O que é isso? Oi, Walter! Walter, Bob? Oi, Peggy! Peggy, olá! Oi, todos. Espera, espera, espera. Quem é toda essa gente? Olá! Olá! Oi, como você está fazendo? Oi! Oi! Oi, Walter, Bob. Eu não sei como esperar, então, oi! Como você está fazendo? Olá! Bem-vinda! Olá! Muito obrigada! Olá! Olá, muitas pessoas! Olá! Espera, eu conheci uma pessoa chamada Walter. Onde ele está? Walter? 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 Walter White? Walter White? Walter White? Walter White? Sim, ele pediu para eu entregar um livro para você. Você é Peck, né? Eu tenho que entregar um livro para você. Aqui. Eu não li. Ele falou que era confidencial. Olá, todo mundo! Olá! Olá! Oi! Isso é como um tutorial sobre como construir com CREATE. Não, você sabe, mas nós somos fechados. Você nos fechou! Eu fechou, 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 nós somos fechados. Oi, oi! O que é a f***? O que é a f***? Boa noite, boa noite! Boa noite! Oi! Não me bate! Você foi a primeira pessoa que me bateu, que grosseria! Pra que ser assim? É isso que te faço, a culero! Eu não sei! Eu não sei o que tá acontecendo aqui... Mas eu conheci o Walter. Como eu me pronunciar? Como eu te pronunciar? Você pode me chamar de Bagi. Bagi! Oi, pessoal! Não, eu só matei animais indefesos e fiz comida. Você pegou o carne? Eu não como carne, eu sou vegetariana. Mas você pode me dar, eu não sou vegetariano, eu não posso comer. Eu não tenho carne comigo, desculpa. Ok, ok, agora você está me mentindo. Eu não tenho carne, eu prometo. Eu prometo, eu não tenho carne. Eu prometo, eu não tenho carne. Eu vou pressionar, ok? Bop! É um erro. O botão é um erro. O botão não fez nada. Ok, eu vou pressionar, eu vou pressionar! Eu prometo, eu prometo. Nós já prescimos. O que é isso? Não fez nada! É tão linda! Oi, oi! O que eu me ensinou? Oi, tudo bem? Como você está? Por que você tem um presidente escrito bem grande na sua cabeça? Mão! Ai, meu Deus! Fogo! Oh! O que? Eu sou o presidente, mas... Ei, eu posso falar em minha língua natal? Eu, na verdade, americano? Não, você pode falar em inglês comigo, por favor, fale em português. Então, eu entendo em inglês mesmo? Seu safado! Você chegou falando português comigo e falou meu nome certinho! Você vai fazer o meu LP, Bagi! Eu tô sad boy, mano! Eu não posso ficar vindo, não! O que você sabe que eu não sei? Você sabe meu nome? Mano, a gente tem que... Bagi, deixa eu te perguntar uma coisa. Rápido, desculpa eu não poder falar muito agora. Você chegou a solucionar alguma coisa nessa sala daqui? Não! Gente, eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? Você tem muita coisa para conhecer, muito lugar para visitar. Você vai adorar tudo! Ah! They just f***ing took away access to my bucket! The bastards! Ok, não aqui, não aqui, não aqui, não aqui. Oh, pessoal, nós devemos realmente sair daqui, mano! Eu tenho um splash potion aqui. Ok, eu não sei o que fazer. Ah! Tem alguém preso aí? Tem alguém preso aí? Tem alguém preso aí? Olá! Você vive aqui? Eu sou desculpa! Eu sou desculpa! Eu sou desculpa com a pessoa sobre uma pessoa! Ah, tem alguém.. Ei! Ei, não tenho uma transmissão traselef, não. PACHA, isso não tem coisa que nós precisamos construir. Oh, issoavião tem vida. Ele tem. Não tem nada que lhe envi displacement! A PRA 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 PRA! Não tem nada. Tem nada que lhe envi stellarar contra a safeia! Não tem nada! Cachou, eu falo! Euceğimirimamente! You bastards. Chupé, mano. Oh, God. O negócio é que tá tudo dando zica. Era pra ter resolvido o puzzle, mas ninguém conseguiu. Eu tô com a amnésia. Eu não sei onde eu tô. Eu não sei como eu tô aqui. Eu não sei se você entendeu a minha situação. Eu tô prestes a morrer. E eu não sei nem por que eu tô aqui. Respira fundo. Respira fundo. Você não vai morrer sozinha. Vai todo mundo morrer junto. Relaxe. Oh, wow. Fui. Oh, no, vem. Jeder, pop the world. Oh, meu povo, vai morrer então. Vê, 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 vê! Nó decidiu ficar em jakiecadas. Vê, 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 vê! Vê, vê, vê! Vê,, vê, vê, vê! W关igal�. Breathe, teke, vô! повторando a существовать. Forever, fane为 igное! I'm vais te保 divergence. Forever robamos. Oh, wow. Ok. Faneas bem, old board. Oh, no. Doctor Esto, né? Chomos destroyed! O que é perdido, Jorge? O que eu faço, Jorge? Desculpe, Jorge, meu amigo imaginário. Eu estava falando com o Jorge. Você vai morrer, carnal, você vai morrer, carnal. Eu não sabia que ele apareceu no centro. Como estão fazendo? Eles escaparam? O que é isso? Eles saíram sem nós. Eles saíram sem nós. Eu percebi, eles foram todos embora. Eles nos deixaram. Eles nos deixaram. Eles realmente nos deixaram. Isso não faz sentido. Sim, parkour! Parkour! Não, não põe isso, cara. Não, não põe isso, cara. Não, não põe isso. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Deixa eu tirar os fãs. Retratar o fãs. Não fãs no centro. Não mesmo você, cara. Eu quero dizer, precisamos fazer algo sobre a lava, certo? Sim. Não, isso não é uma coisa. Isso é tão fácil. Isso é tão fácil. Isso é tão fácil. Estou mentindo? Por que todo mundo é fãs, mas eu? Oh, wow. Silêncio, silêncio. O que? 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 Yes, we didn't skate. We didn't skate. Oh, oh, wow. OK, OK. OK, OK. O que? No entendi ni madres, pero aqui estamos! Viva México! Viva! Viva México! Viva México! Viva México! Viva México!